E aí galera, tranquilos? Estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vim trazer a hunt de Rocky Roof, que fica localizado na cidade de Cerulia, dentro da Nightmare World. E vamos lá galera, eu trouxe um vídeo aqui introdutório a essa hunt para a gente conhecer ela, porque era o primeiro contato que eu tinha na Green Island, então eu já sabia, tinha uma ideia que o negócio ia ficar louco ali por pelo menos uma semana, porque todo mundo ia querer capturar esse pokémon novo, não tem nada errado nisso, faz parte do processo, como todo mundo foi capturar todos os pokémons que saíram para certos clãs que estavam faltando aquele complemento, eu sei que tem aquele pokémon dragão, tem aquele pokémon fada, tem o psíquico e tem o Rocky Roof, são esses que eu me lembro nesse momento, tá bom? Então, essa é a hunt, eu vim trazer um vídeo mais detalhado, ele não vai ficar muito extenso, porque ela é bem simples de ser explicada, você pega o submarino da Magikarp e chega em Green Island, que eu estou mostrando para vocês agora o mapinha da rotação, tá? São 5 lures de 6 Rocky Roof, padrão Nightmare World, com esses lures de 6 pokémon, é uma hunt muito tranquila para a Aurebound, eu acho que para a maioria dos clãs essa hunt é bem tranquila, tá? Porque o elemento pedra, eu acho que é um elemento bem gostoso de se caçar, os pokémon não são tão agressivos, não sei, ele leva 400, mas eu estou me referindo a essa hunt aqui de level 300, tá? Essa localização da hunt é bem curtinha, então querendo ou não, os lures tem um para o outro, assim, dependendo do lure que você está, a rotação que você está fazendo, os lures são muito próximos, assim, então, dependendo do seu disco, eu acho que mesmo que você tenha um disco super absurdo, você ainda vai ter que esperar um tempinho, beleza? Galera, clãs que caçam nessa hunt aqui são vários, tá? Porque o elemento pedra, ele toma dano efetivo de água, de grama, lutador, terra e metal. Então, se a véu, Natura, Guardian Strike, Aurebound e Aeron Hard caçam aqui tranquilamente, todos esses clãs eu vi caçar nessa hunt, porque assim, querendo ou não, não é algo que vai ficar só por agora, eu vejo assim, sendo uma hunt que, na minha visão, o maior ponto positivo é o fator proximidade, principalmente do Faulkner ali, ela vai ser uma hunt muito bem visitada por vários clãs, porém, pode determinar de várias formas essa questão da visita, né? Depois de um longo período, todo mundo vai ter esse Pokémon, né? Com seus personagens principais. Aí vai vir os makers ou os personagens de outros players que estão chegando a Nightmare. Então, tendo esse contato proximal, vai depender muito do seu servidor. O que eu tô querendo dizer com isso, pra não ficar tão confuso, é que essa hunt, querendo ou não, na minha visão, ela vai ser bem visitada, tá? Porque é uma hunt próxima ali, e principalmente pra Aurebound, sendo Aurebound aqui sincerão, ela é uma hunt muito boa de se fazer. Então, pra Aurebound que tinha aquele padrão de chegar na Nightmare e correr pra Cinnabar, pra caçar Grimer, agora pode ficar por Cerule, formar uns levelzinhos ali de Nightmare no Faulkner, sabe? Uns tokenzinhos também, e você consegue tranquilamente, e dá pra você manejar super bem essa hunt, tá? Uma coisa que eu vou ficar devendo pra vocês em relação a essa hunt é o boss, mas me passaram aqui quem caçou mais tempo, que é aquela evolução, uma das evoluções dos Rock Roof, eu só não vou lembrar qual que é, não sei se é aquela que estão caçando no Rift lá, aquela vermelha, né? Ele meio que anda nas duas patas só, mas eu achei que até era o Golden Sududo, mas eu acabei errando, beleza? Eu ainda não encontrei nenhum, então eu vou ficar devendo. Outro ponto positivo que se engata naquele que eu disse anteriormente, é a questão da task. A gente chega na Nightmare também, tendo a ideia de fazer algumas tasks pra upar a level de Nightmare, que é algo super importante, deixa o teu personagem mais forte também, e te libera acessos a quests ali dentro da Nightmare World, até outros conteúdos, né? Seja task, etc, etc. Não vai dar muito pra não ficar tão confuso, tá? E essa task é literalmente na porta da Hunt, é só você derrotar ali o número requerido pelo NPC, que você ganha até que é legal a XPzinha de Nightmare e a XP de personagem ali que você ganha, tá bom? Pontos negativos dessa Hunt é o solo, querendo ou não, esse solo aí de... Como se fosse caverna, ele não é tão rápido, não. Lembrando que você tem que fazer um comparativo com a bota do Mewtwo, eu tô com a bota de estilista só. Provavelmente quem tem a melhor botinha do jogo vai se destacar, porém, pela proximidade dos lures ali, mesmo acho que nem eu falei pra vocês, tendo um disco absurdo, é muito próximo, tá? Mas é claro que cada situação é uma situação, se você tiver aqui de ter um H, você vai caçar aqui bem tranquilo, mas eu acho que o foco principal não é esse não, é só dizer pra vocês que a parte geográfica ali não é muito boa, digamos assim, porque eu tenho que ser sincero em relação a isso também, porque nessa questão de solo eu acho muito importante, porque você sente muita diferença de caçar, por exemplo, numa power plant lá, que o piso é maravilhoso, sem downgrade de velocidade, do que caçar, tipo, numa caverna cheia de pedrinha que vai, tipo, cada SQMzinha ali que muda um pouco o sprite que tá no chão, vai te dando downgrade de velocidade, vai fazendo você ganhar menos XP, porque querendo ou não, quando você tá rodando muito, sendo lento na rotação, isso não só pra esperar ceder, pra você fazer o próprio lure, né, dos Pokémon selvagens ali, você ganha menos XP, não é nada que é muito absurdo, mas é o suficiente pra ser notado em quesito geral, tá? Você percebe ali que você vai perdendo XP conforme o tempo, tá bom? Galera, não vou frisar muito nesse ponto que, querendo ou não, é... posso deixar muito confuso, mas no geral eu vejo muito mais ponto positivo do que negativo, tá? Questão de berry, pra mim, caçar em pedra, não precisa de longberry, mas fica a seu critério, e eu acho que eu nunca vi um Pokémon de pedra até hoje na Nightmare que tenha algum Miss ali, a não ser os boss, né? Mas se quiser caçar tranquilo, sem nenhuma preocupação em relação a efeito negativo, usa a longberry, tá? E tem que usar a berry pra receber um boost de defesa da tipagem do Pokémon que você tá caçando, nesse caso aqui, é a berry de defesa à pedra, beleza? Mas é super tranquilo, esses rock roofzinho, além de ser fofinho ali, eles não são tão agressivos, então tem que tomar cuidado que a tipagem em pedra, ela tem vários golpes de longe, então faz uma cachoeirinha de pedra, assim, tu toma cuidado na hora que você for trocar em momentos de perigo ali, que você pode acabar tomando de longe e morrendo, beleza? Tem também a pote na Nightmare, se quiser usar pra defesa, isso fica muito pessoal, eu nunca fui um player que usei muito aquela pote de defesa, morri algumas, várias vezes, por causa que eu não tinha essa pote, mas eu acho que não pode ficar taxando muito obrigatoriedade nessa questão. Usa se você quiser, tá? Até berry defensiva, mas fica aí a recomendação que com a berry defensiva você consegue lidar melhor, o seu pokémon dura um tempo mais tendido, sobrevivendo aos golpes dos pokémons selvagens, da tipagem que você tá caçando, tá? Galera, no geral é isso, tá bom? O drop dele é ainda novo, no quesito também geral, não estabilizou no marketing, então querendo ou não, pode ser que no seu servidor esteja super valorizado, mas no meu não, então precisa de um tempo pra fazer toda essa questão do manejo do marketing, porque, querendo ou não, esses itens dos novos pokémons que vieram agora, ah, inclusive eu vi um chard, eles estão ainda em processo de, digamos, maturação, né? Se quiser a palavra certa pra usar isso. Eles estão em processo embrionário ainda no marketing, porque, como eles são itens que foram incluídos em novos craft das profissões, eles precisam de um tempo que, quando não tem nenhum, é super caro, quando tem vários, aí ele vai começando a estabilizar, tá bom? É assim mais ou menos que funciona, grosso modo, a questão dos itens. Vai ter itens que a galera não tá pegando muito, vai tá um preço absurdo, porque só tem a oferta de um, dois player, daí se tiver muita gente caçando, que no caso é agora, o pessoal tá vindo capturar esse pokémon, o preço dele pode ser que seja praticamente o do NPC, tá? Mas vai variar do servidor pra servidor, tá bom? Galera, eu recomendo muito vocês virem nessa hunt, eu acho que ela tem muito mais pontos positivos do que negativos, bem absurdamente mais positivo, aí eu tô terminando a minha task bem tranquilamente, esse player de próximo ali, pra pegar a hunt, eu só terminei a task e já tô de saída, beleza? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo, até o próximo, falou, abração e fui! eu tô terminando, eu tô terminando,